Ô prima, não fica assim não, velho. Prima, não fica assim não, mano. Gente, olha isso, velho. Eu sei. Mano, eu não sei mais o que fazer, Juliano. Eu não sei mais o que fazer. Como assim não sabe, gente? Eu tô cansado já de recomeçar a vida milhões de vezes e toda hora tem um que tá na maldade. Mas sempre tem um novo começo, você sabe disso, mano. A vida é sobre isso, sobre altos e baixos, gente. Você sabe disso, cara. Não precisa estar te explicando de novo, primo. Ô, Lívia, ele tá mal aqui, velho. Vem ajudar o seu amor aqui, cara. Vai ficar tudo bem, tá bom? Não precisa limpar tudo. Mas, gente, seguinte, velho. Mas não dá, eu vou ter que começar a mostrar as coisas. Simplesmente vocês viram que eu fiz surpresa pra Lívia. A gente foi viajar pra Noronha. E que a gente voltou de viagem. Acho que a gente ficou, o quê? Um dia aqui em casa. Aí a gente teve que... Mano, acompanhar minha mãe. Pra resolver umas coisas, né, pessoais dela. Saímos por dois dias do apartamento. Quando a gente voltou, né? Olha a situação que ficou isso. Olha isso, galera. Gente, olha isso. Do teto. Do teto. Ó, repara nisso aqui, ó. Do teto. Lembra que tinha uma parede aqui de espelho? Do teto inteiro, mano. Tudo aqui, ó. Olha isso, mano. Aqui, ó. Os vidros, ó. Inteiros. Os vidros inteiros. Juntando vidros. Ó, cortei minha mão aqui. Pegando essa jossa hoje. Tamo totalmente desolado. Fio pra fora. Tive que chamar o Zé, que é o cara que sempre acompanha a gente pra tentar resolver essa situação. Olha isso. O chão aqui. Todas as partes aqui. Isso aqui, mano. Olha isso, gente. Tivemos que forrar aqui, porque ficou tanto arame farpado, da palhaçada que rolou. Olha isso, mano. O Tony tá comendo um entulho. O Tony, sai do vidro. Vai pra lá, filho. Porra, Tony. Aí, resumindo, família. Olha isso. Tivemos que chamar hoje o cara pra vir correndo, porque depois que arrancou todos os armários, ficou tanto arame farpado pra fora, que não tava seguro. O dia inteiro tirando o entulho, danificou a parte interna da parede, não teve que retirar. Fezou tudo, né? O vidro estourado. E é isso que eu falo, mano. Não tem... Tá foda. É complicado. Forramos, ó. Tamo sem sofá. Tamo sem, tipo assim... Não, sofá até tem, né, filho? Mas é... Não, mas a gente teve que forrar, porque obviamente isso aí não tem como fazer. Exato. A gente vai forrar aqui o dia inteiro. Olha a situação que a gente vai ter que passar quase agora. Como que a gente vai gravar assim, primo? Dois meses pra resolver isso. Não, por favor, vem aqui, mano. Vocês acham que eu tô de brincadeira? Olha isso, mano. Olha o estado, ó. Tipo, mano, o quarto aqui, a gente vai ter que jogar tudo no chão, não tem pra onde. Graças a Deus o armário aqui ainda não quebrou, tá suave. Olha isso, olha isso, mano. Olha o que que sobrou dos armários. Isso que é a maioria dos pratos, mano, quebrou. Só acho que a minha irmã já tinha quebrado vários. E é isso, mano, gente. Eu não sei mais pra onde correr. Eu tô cansado já de chorar. Situação aqui, ó. Tenho que deixar a sacada aberta pra sair o tanto de poeira aqui. E entra bicho também. No meu tempo. Calma, primo. Calma, 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 gente. Cê sabe que na vida é assim. Cês sabem disso. E é isso. É um passo de cada vez de novo, primo. Cê sabe que é assim, cara. Mas o importante é que, assim, gente, depois dessa reforma, o bagulho vai ficar a mais, entendeu? A gente já botou no meu coração. Mano, você tava chorando. Você tem vergonha na cara? Mas o quê? Tá fácil? A cara nem treme, trutão. Treme, treme. Treme, treme. Vamos ser honestos. Isso aqui é um sucesso, gente. Tô louco. O negócio é o seguinte. Essa é a primeira reforma. Depois, brevemente, a gente quer mostrar também pra vocês a casa, né? Que a gente tá reformando. Porque brevemente a gente vai ou botar pra alugar ou deixar aqui pico de São Paulo. Porque, né? A gente pretende meter o pé de São Paulo. Só que tamo deixando aqui... Não vai, não. Vai meter o pé, primo. Não vai. Agora a gente vai ter que arrumar um outro primo de contrato, entendeu? Brincadeira, gente. É um primo mesmo. Mas é isso aí, gente. Ficou bonito. Tamo forrando aqui. Já já a gente mostra ali como foi toda a reforma. Fechou? Valeu? Fui!